Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este quinto domingo do tempo comum do ano B. De antemão, você que chegou pela primeira vez através desse vídeo ao canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal, tá bom? Deixe seu comentário, sua curtida, compartilhe para outras pessoas. E aqui, todos os dias, nós temos estudos da primeira leitura e do Evangelho. Então acompanhe os vídeos, tá certo? Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura deste domingo se encontra lá no livro de Jó, no capítulo 7, versículos de 1 a 4 e versículos de 6 a 7, que nos diz assim. Jó disse, Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como o dia de um mercenário? Como a escravo suspira pela sombra? Como um assalariado aguarda sua paga? Assim tive por ganho meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso. Quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero novamente a tarde, e me encho de sofrimentos até o anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear, e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Amados irmãos e irmãs, nós temos aqui uma leitura bem, talvez complicada de entender no primeiro momento, porque muita gente pode classificá-la como uma leitura extremamente depressiva. E aqui meu intuito é tentar te ajudar a entender aqui a situação. Para começar a história, eu preciso te contextualizar a situação histórica do livro de Jó. Então, nós temos a seguinte realidade. O povo de Deus, quando Davi morreu, Salomão assumiu o reino, Salomão morre, e como Salomão explorava muito financeiramente o povo, o reino acaba se dividindo em dois grupos. O povo que gostava dessa exploração, digamos assim, que ficou ali na capital de Jerusalém, e o povo que não gostava. Então, o reino ficou dividido. O povo que estava ali em Jerusalém, um dia, sofreu uma invasão no Império Babilônico. Tiveram que passar mais de 60 anos ali na região da Babilônia. E foi um tempo de muito sofrimento. E aí, começa-se a pensar, e faz muito sentido isso, os tipos de perguntas que eles faziam na mente, né? Deles. Por que Deus nos abandonou? Por que Deus nos castigou? Por que Ele nos trouxe até aqui? Ele não escuta mais as nossas orações? Então, muitas reflexões dessa forma começavam a surgir na mente deles. Depois de um tempo, eles conseguem retornar, mas a linha continuava com perguntas nesse sentido. E, especialmente, começou a surgir uma espécie de um dogma, alguns chamam de dogma, outros chamam de teologia, que seria a teologia ou dogma da retribuição. Que ela consiste em quê? Ela traz uma visão de que Deus, Ele é totalmente previsível em suas ações. Em que sentido, José Lucas? Eu te explico. É mais ou menos assim. Se eu fizer as coisas completamente boas, então Deus também vai me recompensar sempre. Sem pensar duas vezes. Só que se eu fizer coisas ruins, automaticamente, também sem pensar duas vezes, Deus vai me retribuir com coisas ruins. Então, perceba. Meio que você pode manipular Deus nessa concepção. Porque se basta fazer coisas boas e ponto final, então eu vou literalmente fazer isso, isso e aquilo, porque aí eu já sei que obrigatoriamente Deus vai fazer isso comigo, então eu estou manipulando Deus, eu estou conseguindo o que eu quero. Só que, por exemplo, quando a gente chega nos evangelhos, a lógica muda muito. Deus está ali com 100 ovelhas. Se perde uma. A lógica é que aquela que se perdeu, você já deu para lá, né? Ela se perdeu. Ela quis sair porque quis o Jó Prisco. Mas aí Cristo deixa as 99 e vai buscar uma. Veja como é que é uma lógica extremamente invertida do reino. Percebe isso? Então, partindo desse pressuposto, né? Desse Deus previsível, um Deus que parece que só aplica consequências na nossa vida, o livro de Jó, ele então é escrito. Ele é escrito justamente para poder combater essa visão. Porque Jó é uma pessoa completamente injusta, completamente impecável em tudo e está sofrendo. Olha, isso é uma afronta a essa visão da retribuição. Porque se ele era alguém 100% bom, ele também só devia ter consequências positivas. Só que ele sofre. Então, é esse dilema que nós estamos tendo aqui no livro. Eu acho que já é importante você entender esse contexto por trás, para uma gente melhor poder entender aqui a leitura. Então, agora vamos para o texto, versículo a versículo, tá bom? Mas só antes eu preciso fazer um comentário rápido. Amados irmãos e irmãs, na última semana já tinha isso. E aqui nós voltamos mais uma vez a essa realidade também. Eu tenho aqui um formulário de pré-inscrição para o curso de Léxido Divina. Você que tem interesse de entender melhor como é que vai ser esse curso. E até conseguir também uma promoção inicial de pré-lançamento. Basta você preencher o formulário. Lá eu só pergunto teu nome e teu WhatsApp para entrar em contato com você. Tá certo? Basta você preencher ele que em breve eu vou falar com vocês para explicar melhor. E lembrando que nesse curso eu vou também estar dando a vocês 40 dias de meditação na primeira carta de João. Preparei um material de 40 dias para você poder mergulhar nesse texto dia após dia. Tá certo? Vamos lá. Voltando então. Vamos para os versículos. Jó está muito triste nesse capítulo 7. Ele começa a falar que a vida do homem é uma luta. Ele compara essa luta a três realidades. Isso está no versículo 1 e no versículo 2. No versículo 1 ele diz assim. Seus dias não são como os de um mercenário. Na verdade a melhor tradução não é essa. A liturgia coloca mercenário. Mas a melhor tradução seria corvéia. Que no original hebraico seria um trabalho forçado. Prestado pelos camponeses. Como imposto ao Estado. Tanto em obras como também pelo exército. Por isso que tem muitas bíblias que colocam assim. Seus dias não são como dias de um soldado. Seria similar a essa realidade. No versículo 2 ele fala de um escravo. E também de um assalariado. Que embora receba o seu salário. Mas trabalha no sol. Também sofre para poder trabalhar. Então ele começa a comparar a vida do homem. A três realidades extremamente negativas. Depois no versículo 3. Ele vai falar um pouco sobre si mesmo. Assim foi que eu estive. Eu tenho ganhado meses de decepção. E noites de sofrimento. Então Jó abre o seu coração. Para dizer que ele se sente literalmente no fundo do poço. Uma vez uma primeira meia dizia uma frase. Eu acho que se encaixaria muito bem para Jó. Ela dizia assim. Quando a gente está muito mal. Tipo mal? Muito mal mesmo. A gente descobre que lá no fundo do poço. Ainda existe um subterrâneo. Ou seja, ainda existe uma região de pior. Jó experimentou tudo que tem de pior. E aí ele até coloca no versículo 4. Que quando deita ele pensa. Quando é que eu vou me levantar? E aí ele já fica o dia todo remoendo aquele sofrimento. Aquelas dores. E ele até fala no versículo 6. Que não tem mais esperança. É interessante saber que o verbo. Ou melhor. O termo utilizado. O substantivo utilizado para a expressão esperança aqui. Alguns estudiosos dizem que tem origem na palavra corda. É como se fosse mais ou menos assim. Jó está perdendo a esperança na corda que sustenta a sua vida. A confiança nesta corda. E aí eu poderia associar automaticamente a mão de Deus. Jó estava meio que perdendo a confiança em Deus. Veja como é que isso é triste. Depois no versículo 7. Ele diz assim. E aí começa a oração. Vá até o versículo 20 ou 21 desse texto. Lembra-te Deus de que a minha vida é apenas um sopro. E meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Jó estava no fundo do poço. E é interessante depois daqui. O leitor da liturgia vai dizer a palavra do Senhor. Nós vamos dizer graças a Deus. Como é que a gente vai dizer graças a Deus nesse domingo? E aí eu lembrava de uma frase do Beato Solano. Ele vai dizer assim. É preciso dar graças a Deus antes do tempo. Ou seja, mesmo em meio dos nossos sofrimentos, nós precisamos dar graças a Deus. Mas, gente, o que é que eu posso tirar aqui desse texto? O que é que eu posso extrair? Primeira coisa. Para quem não sabe, o sofrimento de Jó é sempre entendido como uma prefiguração, uma imagem do sofrimento de Cristo. Então, em resumo, aquilo que Jó passou, Jesus vai experimentar depois de modo ainda mais pesado lá na frente. Então, da mesma forma como Jesus lidou com esses sofrimentos, e quer queira, quer não, como Jó acabou lidando com os sofrimentos, a gente também aprende a lidar com os nossos sofrimentos também. Uma coisa bonita do livro de Jó. Jó sofria muito. Ele sofreu horrores. Mas ele não abandonou a Deus. Mesmo ele sentindo que a sua confiança nessa corda que segura a sua vida estava indo embora. Jesus também, embora sofrendo, ele nunca deixou de confiar em Deus. A primeira receita dessa leitura, então, é pensar em como temos lidado com os nossos sofrimentos. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos de solidão. Em que nós refletimos sobre a nossa missão, em nossa vida, em nossa vocação. Creio que também, assim como eu, vocês também, temos noites mal dormidas, pensando em problemas, com sofrimentos. Tudo isso é que a gente passa. Jó não é o primeiro e também não vai ser o último a passar por isso. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. A tristeza não é sofrer. Porque sofrer, todo mundo sofre. Aprenda isso. Sofrer faz parte do ser humano. Porque nós vamos ter que sempre lidar com perdas. E perdas geram sofrimento. Mas, na verdade, a pior tristeza, e essa tristeza de verdade, é um sofrer sem Deus. Jó, mesmo em meu sofrimento, depois ele começa a rezar. Porque ele entende, no final das contas, que a oração é quem vai me dar sustento para poder aguentar aquilo que eu estou passando. E aí eu faço essa grande pergunta para a gente. Como é que nós estamos lidando com os nossos sofrimentos? Quando eu sofro, eu recorro à vida de oração, eu busco estar em Deus, eu busco me colocar em Deus, porque é isso que ele começa a fazer no versículo 7. Senhor, lembra-te. Lembra-te que minha vida é passageira. E que, pelo visto, eu não vou voltar mais a ser feliz. Lembra-te que eu sou alguém que tem uma vida efêmera. Talvez daqui a 50 anos, 30 anos, 20 anos, eu não esteja mais aqui. Eu quero experimentar um tempo bom, Senhor. É isso que Jó vai conversar com ele. Ou seja, Jó nunca escondeu o seu sofrimento de Deus. Ele conversa, ele dialoga com Deus. E é assim também a nossa postura. E uma última coisa, e aí, isso é que eu vou explorar lá no vídeo do Evangelho, não é para agora, que a gente até pode estar se perguntando, como é que eu posso ligar isso ao Evangelho, que parece que não tem nenhuma ligação, né? A liturgia é muito sábia. Ela nos mostra, através do Evangelho, que os nossos sofrimentos, eles são vistos por Deus. Eles são cuidados por Deus. Não importa qual sofrimento que eu e você passemos, mas Deus, ele cuida, ele zela daquilo que a gente está passando. Por esse motivo, que dentro do Evangelho, que a gente vai ver no vídeo que vai lá na terça, nós vamos ver Deus que toca no sofrimento do povo. Deus que olha as nossas indagações, os nossos vazios. Por isso, eu digo para você que está assistindo esse vídeo. Perdão agora eu parar de explicar para fazer uma mini pregação para você. Não importa qual é o vazio que você passe, a dúvida que você tem, as interrogações que permeiam tua mente. Não importa se você até mesmo acha que Deus te abandonou, que Deus não te escuta, que você não deve confiar mais em Deus. Saiba de todo o coração, de todo o coração mesmo, que Deus, ele cuida de você. Eu até me lembro de uma música, eu não vou cantar, porque pode ser que o YouTube barre o vídeo, dizendo que tem problemas com direitos autorais, tá bom? Mas, eu lembro daquela canção, Cuida de mim, que ele vai dizer até assim, Mesmo que eu não veja a tua presença, ainda que me afaste de ti, cuidas de mim. Mesmo que eu ande pelo vale, eu atravesse a sombra da morte, cuidas de mim. Mesmo que eu esteja no mesmo sofrimento que já passou, Deus, ele tem cuidado de minha pessoa. Mesmo dentro dos estresses, dos corres-corres da vida, que eu me esqueço de Deus, mas ele jamais se esquece de mim. Espero que essa leitura, ela enche o nosso coração de esperança. Enquanto Jó, via a esperança ir embora, que saber, que ter essa certeza do cuidado de Deus, alimenta a esperança que muitas vezes, tende a ir embora das nossas vidas. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.